Quando é laca no sofá, sofá do leio Vem uma berça na cabeça, eu que sei Quando é laca no sofá, sofá do leio Eu me viro do avesso Eu vivo ser aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu imagino jantar só pra nós dois Não vi nada depois, por que não eu? 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 Por que não eu?